Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e gente, o assunto desse vídeo é muito sério, tá? Eu sou uma pessoa que sempre defendi os jogos como uma coisa saudável, uma coisa que desenvolve a mente só que eu tenho percebido, até como game designer, que existem alguns jogos digitais que são feitos para te viciar, para te manter tempos e tempos na frente da tela do celular, certo? Então assim, a gente fala muito, eu sei que o canal aqui é sobre jogos de tabuleiro a gente fala muito sobre como os jogos de tabuleiro são saudáveis eu acho que isso também se aplica a jogos digitais mas eu queria nesse vídeo fazer uma ressalva falando sobre jogos que são feitos para te viciar Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Então galera, tem um documentário que saiu aí do Netflix há não muito tempo chamado O Dilema das Redes Nele ele fala sobre os mecanismos que são feitos dentro das redes sociais para fazer a pessoa ficar fisgada ali naquele ambiente muitas vezes tentando extrair da pessoa o principal recurso que ela tem que é a atenção dela Muitas vezes tem questões pagas, tem o seu dinheiro e tal mas muitas vezes o que está sendo vendido é a sua atenção A mesma coisa vale para alguns jogos digitais Alguns são de graça, eles têm coisas que você pode adquirir dentro do jogo mas muitas vezes são baseados em propaganda e eles querem que você fique ali dentro daquele jogo o máximo de tempo possível Então assim, o que são alguns mecanismos que o jogo tem para te manter preso? Por exemplo, você entra no jogo e aí você clica para fazer alguma coisa no começo faz rapidinho mas depois passa a demorar 3 horas aí quando você voltar lá depois de 3 horas você pode pegar e mandar fazer outra coisa O que ele quer? Ele quer que você saia e crie o hábito de estar sempre voltando Outra coisa que eles usam muito é a questão das recompensas diárias Então se você entrar todo dia todo dia que você entrar você vai ganhar uma coisa nova Se você completar 7 dias se você completar 1 mês não falhando nenhum dia entrando todos os dias e jogando pelo menos um pouquinho você vai sempre ganhar um prêmio e esse prêmio vai ser cada vez melhor Isso vai te criar esse hábito de você entrar todos os dias E daí vão criar eventos vão colocar você dentro ali de times que tem que conseguir determinados objetivos dentro desse evento Então o próprio ambiente vai meio que tentar te forçar as pessoas estão no seu mesmo dia Oh, você tem que jogar aí senão a gente vai te tirar e vai colocar uma outra pessoa Então tem essa pressão de ficar entrando e de ficar jogando mais e mais e aquela coisa assim você sempre vai ganhando alguma coisa uma coisa melhor mas aí o nível do jogo ele também aumenta e você quer sempre um nível acima Nunca tem um fim nisso Você sempre quer o melhor você quer um nível acima normalmente é jogo que ali você coleciona personagens itens e etc Então tudo isso são mecanismos para que você continue ali que aquilo ali continue sugando a sua atenção Certo? Então assim prestem atenção nos jogos que vocês gostam que você joga que você joga se é realmente isso que ele está fazendo às vezes você não está nem com vontade de jogar mas você fala nossa, eu tenho que entrar hoje e jogar para não perder aquele objetivo para não ter senão o pessoal vai me chutar do time que eu faço parte Ah, eu tenho que entrar lá porque daqui passou 5 horas o negócio ali que eu mandei fazer ficou pronto se eu não clicar eu vou ter que esperar mais 10 então eu tenho que entrar rápido para poder clicar então ele cria esse hábito de fazer você sempre voltar sempre voltar e sugar a sua atenção Teve um conhecido que ele chegou para mim e falou assim nossa, às vezes tem uns jogos que você fica só clicando ali fica brigando você vai colocando para ganhar experiência para ganhar não sei o que lá e aí a pessoa falou para mim olha tudo que eu estava fazendo eu abri o jogo do lado e ficava ali clicando eu não estava nem mais me divertindo ele falou assim olha, eu gostava de assistir futebol eu botava ali o jogo para assistir deixava o joguinho do lado ali só clicando só clicando para continuar ali para ganhar experiência ele falou assim eu parei de curtir o jogo um dia eu estava clicando ali e perdi o gol sabe você não me envolvia mais nas coisas e aí se a pessoa está comendo está conversando com outra pessoa está ali naquele joguinho que ela não está nem se divertindo ela quer é aquele vício ali de entrar de ganhar um ponto de colaborar ali para o grupo para a equipe e etc então assim eu sei que esse vídeo foge um pouquinho do escopo aqui do que a gente fala no canal que é jogo de tabuleiro mas a gente fala muito do jogo como um hobby saudável como uma coisa que vai criar momentos de qualidade que vai desenvolver o seu raciocínio que vai gerar amizades ali na mesa que vai te dar um momento relaxante ali durante o dia que vai ajudar pelo menos comigo foi assim ajuda a descansar a minha cabeça do meu trabalho e tudo mais só que tem alguns tipos de jogo que eles estão sendo feitos o design deles é para causar essa dependência causar sugar ali a sua atenção e repare às vezes vai chegar a um ponto que você não está com vontade de jogar que você não está afim e você vai se sentir obrigado por qualquer motivo que for a ir lá e entrar naquele jogo porque você tem que ganhar o ponto você tem que ganhar o item do dia senão você vai ter que reiniciar se você não entrar todo dia e etc certo galera então esse vídeo aqui foi um papo sério que eu queria falar muito sobre isso queria saber o que vocês acham vocês já tiveram experiência com jogo assim estão tendo como é que foi como é que largaram conta para mim tem um amigo que é viciado senta com você na mesa e está um joguinho sempre ali eu mesmo já joguei tabuleiro com uma pessoa que estava ali sempre clicando um joguinho falei assim mas você vai jogar aí com a gente a pessoa não aqui é só ficar clicando aqui ou seja qual a função do negócio se a pessoa vem e está se divertindo nem está prestando atenção no que está acontecendo certo então é isso fica aí o alerta aí para vocês e eu quero saber a experiência de vocês e a opinião manda aí nos comentários certo galera um abração até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.